Bom, o sonho de ser um streamer nunca foi tão difícil como é hoje, ou até mesmo já foi. Muitas pessoas sonham em sequer apenas trabalhar fazendo lives, ou ter um sonho de jogar e ganhar alguma coisa por isso. E eu mesmo sou um desse tipo de pessoa, hoje atualmente trabalho consigo ganhar alguma coisinha com as lives, etc. Mas mesmo assim não é o tão esperado. É triste da gente comentar sobre essa situação vendo a atual realidade das lives na Twitch. Simplesmente meu coração corta ao abrir a Twitch e ver algumas pessoas que são extremamente focadas, dedicadas e prontas para ter muitas pessoas assistindo. E mesmo assim alcança o nível de zero espectadores. Exemplo de tudo que eu estou falando é o canal do Anão CSGO. Bom, muitos streamers super dedicados, como este aqui que eu encontrei, que é o Anão CSGO, transmite para a plataforma da Twitch. Mas infelizmente não tem o feedback que talvez deveria ter. Um streamer que gasta muitas e muitas horas por dia transmitindo 5, 6 horas, 6, 5, 4. E às vezes não tem o resultado que acredito eu que ele espera. Muitos anos eu já vi, há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer lives aqui no Twitch, não tinha ninguém assistindo, literalmente ninguém. Zero espectadores. Eu comecei a ver o Anão CSGO. Eu já cheguei a ver o canal dele assim no Recomendado. Mas, tipo, sempre com a mesma quantidade de público, etc. Hoje, como eu trabalho com a Twitch, eu posso te falar basicamente o nível de renda que a gente tem com esse tipo de quantidade de pessoa. E infelizmente uma live ao vivo tem um problema que a gente não pode ficar colocando muito ADs. Alguns streamers comentaram sobre o fim da Twitch pelo motivo no qual a Twitch estava passando muito ADs. Você entrava em uma live e passava muito ADs. E por esse motivo, muitas pessoas acabavam ficando solo e isso, de certa forma, atrapalhava as pessoas a crescerem. Porque enquanto eu entrava na live, tinha não sei quantos 10 ADs de uma vez só. Papo de uns 5 minutos só pra assistir ADs. Então, tipo, acho que é algo que é complicado. 10 ADs é muita coisa, né? E por isso acaba que não tenha tanta divulgação, etc. E não acaba atingindo o público que quer. Eu, particularmente, fiz lives há muitos anos, com poucos specs, tipo, coisa de 1, 2 specs. Atualmente a gente tem uma livezinha lá na Twitch. Sinceramente chateado com o feedback das lives atualmente. Porque financeiramente, atualmente eu faço rerum. No caso aqui são 7 horas e 25 minutos de lives. São bastante tempo. A gente alcançou um público bem interessante na plataforma. Mas, infelizmente, no caso hoje está passando AD. Mas a Twitch incorpora, de certa forma, algumas vezes. Às vezes não sei se é porque a gente está gerando mais. Inclusive, a própria Twitch já fala. Quando você está fazendo um valor. Por exemplo, você faz 5 dólares no dia. Se você fazer 10, ela já começa a soltar um tipo de AD que não paga mais. Então, tipo assim, é bem triste essa realidade. Atualmente a gente tem um público legal. Então, o que eu faço aqui não é pela grana dos anúncios. Não é pela grana de nenhum patrocinador. Porque a gente não tem patrocinadores. Tipo, gente, eu faço pelo meu trabalho. Para divulgar o canal do DNX CSGO. Porque quem assiste o DNX CSGO na Twitch. Fala quem que é esse cara. Então, eu vou entrar aqui no canal dele. Ou talvez se inscrever. Porque eu achei interessante. Ou algo do tipo. Eu quero sim criar meu nome, de certa forma, na comunidade. Talvez nesta base. Atualmente, hoje eu passo vídeos na Twitch. Do canal. E no canal, hoje em dia. Eu trago muitos vídeos para ajudar a galera a aumentar FPS. Fazer uma forma de ganhar skins. Então, tipo, acaba que, querendo ou não, o pessoal que assiste na Twitch pode alcançar algumas informações bem legais. Oh, não! 2, 3... Mano, você realmente está levando essa coisa para Counter-Strike 2? Deixe-me mostrar para você onde comprar alguns equipamentos delas. Muitas pessoas têm um sonho de virar streamer de CS ou de algum jogo aí. E joga, tipo, gostaria muito de virar um streamer por conta disso. Porque tem esse sonho aí de fazer lives. De trabalhar com as lives. De ganhar dinheiro de verdade. De ajudar a família. Muita gente se dedica bastante. Horas e horas fazendo lives. E os feedbacks deles são tristes. Eu estou falando isso, galera. Pelo nível do que eu já trabalho na Twitch. Porque tem muita gente que, assim, gasta dinheiros extremos. Fazendo upgrades no PC. Comprando com uma câmera melhor. Pagando artes, etc. E mesmo assim ainda sofre muito. Porque é difícil você crescer na Twitch. É muito difícil. Você pode gravar vídeos. Grava vídeos, grava vídeos. E para crescer, não é fácil. Para você ter uma noção, eu fiquei mais de um ano fazendo lives na plataforma. E ficava uma a cinco pessoas. Quando tinha dez, era muito. Então, a recomendação é bem pouca. Sendo bem sincero. Do tipo de conteúdo que a gente faz. Não só do tipo de conteúdo que a gente faz. Mas, em geral. Para você viralizar na Twitch, não é fácil. Fica anos e anos. Acredito que você só viraliza mesmo. Quando você já é conhecido de alguma outra plataforma. Lembrando, a Twitch não é ruim. Só simplesmente estou passando. Vou esclarecer sobre a minha opinião. Sobre muitos canais na Twitch. Que poderiam, sim, ter mais espectadores. E não tem. Por quanto que, às vezes, a Twitch não divulga. Às vezes, a Twitch não paga bem. Às vezes, a Twitch fica enchendo de AD. Então, para o cara que vai assistir você. O espectador que vai assistir você. É ruim. Porque ele vai entrar na sua live. E não vai conseguir assistir sua live direito. Por questão disso. É complicado.